Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Antes de tudo pessoal, gostaria de pedir para vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, com quem você quiser compartilhar esse vídeo, certo? Esse é um vídeo rápido aí. Estou pensando aqui no meu canal e fazer uma série de vídeos falando sobre aplicativos para quem trabalha com marketing digital, certo? Esse aplicativo de hoje é direcionado para pessoas que querem saber em que posição se encontra a sua palavra-chave no Google, certo? Em que posição encontra seu site no Google, certo? Vou mostrar o aplicativo aqui para vocês. Esse aqui é o aplicativo pessoal, o nome desse aplicativo é o SerpMojo, é um aplicativo de ranqueamento de palavra-chave, para saber qual o ranqueamento da sua palavra-chave, em que posição ela se encontra no Google, no Bing e no Yahoo também. Ele vai dar, vai também, vai mostrar no Bing e no Yahoo a posição da sua palavra-chave, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona esse aplicativo aqui na prática, certo? É fácil de usar. Eu já tenho aqui uma palavra-chave. Primeiro, pessoal, vocês vão ter que pegar um URL aí do seu site. Eu vou copiar essa URL aqui que eu tenho. Você vem aqui no aplicativo. Você vai aqui nesse sinal de mais. clica nele. Aqui onde tem o URL, você vai copiar a sua URL aqui dentro, certo? Você coloca a sua URL aqui e aqui embaixo, pessoal, onde tem localização, é a localização. A gente vai colocar o nosso país, né? O país que a gente se encontra aqui, que é o Brasil. Pronto, a gente coloca o Brasil aqui e aqui a gente vai adicionar a palavra-chave. Deixa eu copiar aqui a minha palavra-chave. Deixa eu ir para cá, copiar essa palavra-chave aqui. Copiar ela. Eu sempre tenho um bloco de notas aqui no meu celular, que ajuda bastante nessa hora. Aonde tem keyword, pessoal, você vai clicar nesse sinalzinho de mais aqui, ó. E aqui você vai colar a sua keyword aqui dentro, certo? Depois de fazer isso, aí você vem aqui em Done, certo? Aqui já está marcado, ó. Google, Yahoo e Bing. Se você quiser deixar só no Google, você desmarca o Yahoo e o Bing. Mas eu sempre deixo nos três, né? Para saber... A gente sabe que o Google tem muito mais relevância, né? Em pesquisas, e as pessoas usam mais o Google. Mas é bom saber também como é que anda a sua palavra-chave no Yahoo e no Bing também. Interessante. Eu sempre deixo os três. Você clica aqui em Done, ó, como eu falei para vocês, certo? E aqui você vai clicar para confirmar. Você olha se está tudo certinho. Outro detalhe, pessoal, se vocês clicarem aqui novamente no mais, vocês vão poder adicionar outra palavra-chave. Se eu não me engano, você pode colocar até três palavras-chave para cada site. Eu só coloquei agora até três palavras-chave para cada site. Mas eu acredito que eu possa colocar mais aqui, certo? Você clicou aqui no sinalzinho, faz o mesmo processo. Sinalzinho de mais e você vai poder colocar outra palavra-chave. Aqui você vem aqui, ó, nessa setinha aqui, você clica nela para confirmar. Pronto. Aqui tem três pontinhos aqui, ele já está carregando, ó. Está vendo? Carregou. Está vendo como é rápido? Carregou aqui, ó. Ele está dizendo aqui que o meu site, para essa palavra-chave, está na primeira página, tanto no Google, como no Yahoo, como no Bing. Certo? Aqui, o legal, pessoal, de usar um aplicativo, é que o smartphone você leva para qualquer lugar. E você pode estar monitorando, né, no lugar que você for, onde você estiver. Computador não, você tem que estar em casa para monitorar a posição das palavras-chave do seu site. E aqui, não. Usando esse aplicativo aí, você leva. E você pode colocar aqui vários sites, pessoal. Eu já cheguei a colocar dez sites aqui, se eu não me engano. E você pode colocar quantos sites você quiser. Está aqui, ó. Vermelhinho é o Google. Ele está fazendo referência aqui. E diz que está na primeira posição. O Yahoo também na primeira posição. E no Bing, diz que está na primeira posição também. Certo? É um aplicativo ótimo aí. Depois, em outros vídeos, eu vou estar mostrando outros aplicativos. Eu acho interessante, porque hoje em dia não dá para viver mais sem smartphone, né? Todo mundo utiliza. E a gente tem que tirar vantagem dele de todas as formas. Você pode ajudar a gente aí no marketing digital. Agregar valor também no marketing digital. A gente vai ter que utilizar, né? Como eu estou fazendo agora, certo? Eu espero que você tire proveito disso também. Eu espero que você use esse aplicativo, certo? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos para mostrar para vocês que ele tem uma versão paga, certo? Desse aplicativo. A versão paga só vai mostrar a questão de analytics aqui. Ela tem um nome pró. Vai mostrar só a questão de analytics, certo? Mas para isso que ele se propõe aqui, a mostrar o ranqueamento da palavra-chave, já está bom demais. Você pode registrar vários sites aí e você pode estar olhando aí a posição do seu site em qualquer lugar que você for. Basta ter internet. Certo, pessoal? Bem, pessoal, esse é um vídeo rápido aí só para mostrar para vocês, né? Como utilizar esse aplicativo, certo? É um aplicativo muito bom que eu descobri aí há um tempo atrás e utilizo ele bastante para saber o ranqueamento das minhas palavras-chave no Google, no Yahoo e no Bing. Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí, certo? Que logo estarei fazendo outros vídeos relacionados a aplicativos que possam ajudar quem trabalha com marketing digital, assim como eu e assim como você que está assistindo esse vídeo agora. Valeu mesmo, pessoal. Até a próxima.